Os clubes representantes das duas grandes cidades de Portugal, a capital, Lisboa, e a chamada capital do Norte, o Porto. Hoje vamos assistir a Dragões contra Águias, Azul contra Vermelho. Não é preciso conhecer muito o mundo do futebol para saber que este encontro é como gasolina para a fogueira dos adeptos, como podemos ver hoje pelo ambiente explosivo que se vive nas bancadas. Um cenário brutal para acolher as equipas em confronto neste jogo. Aplausos Aplausos E aí está o pontapé de saída. Aplausos Wilson Aplausos 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 Alex Grimaldo Aplausos 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 O remato foi bom, mas o guarda-redes foi ainda melhor. Seguro, concentrado, com muita classe. O Mbemba, Wilson Manafá, mete mais para a frente. Gabriel Pires, Weigl, Vlaco Dimos, segura a bola. O Corpo parece ter a vitória garantida. Pode ser uma boa altura. Servi! Aquele passo merecia outro desfecho. Os defesas precisam de ter mais atenção a este tipo de lanche. Deram espaço na linha defensiva e podiam ter sofrido o gol. Weigl, vai atirar! Alex Teles, procura alguém mais à frente. Jesus Corona. Sérgio Oliveira. Passa muito perigoso. Tiquinho! Vai sair o tiro. Gabriel Pires, o árbitro nacional a falta. Decisão rápida e acertada do árbitro é Amarelo. Não pensou muito bem nas consequências. Havia outras maneiras de controlar as doenças no turno gráfico. Joga bem lá para a frente. Veigl. Tiquinho. Tenta colocar nas costas. Tenta... Vai tentar o tiro! Seferovic. Chiquinho. Os abertos nem querem acreditar. A equipa continua a tentar recuperar, mas não pode falhar oportunidades destas. Bolo bonito, rendilhado, bola no pé. Recuperação de bola muito rápida. Sérgio Oliveira. Alex Grimaldo. Seferovic pode criar perigo. Tenta isolar o colega. Joga a bola mais para trás. Sérgio Oliveira. Cruza. É isso. Chiquinho. Chiquinho. Vai lá o terceiro andar! E entrou! Vamos ter um final do jogo dramático. Canto de qualidade e acontece o golo. Foi muito forte no jogo aéreo, não deu hipótese ao guarda-redes. É o apito para o final do jogo. O Porto conseguiu segurar a vantagem mínima até ao fim. Um jogo muito esperado, mas está com alegria do golo mais vezes. Como é que o visto este jogo? Entraram em campo com o objetivo de ganhar. Esse tipo de atitude às vezes é mais importante que o momento de forma ou até a postura tática. O treinador certamente apelou ao orgulho dos jogadores. E eles mostraram em campo grande vontade de ganhar. E com isto termina a nossa transmissão esta noite. Por isso, obrigado, Luís, por ter estado aqui comigo. O prazer é mútuo, Pedro. E aproveito também para dar um abraço a todos aqueles que estiveram a ouvir. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto